Pois é, Tatu, o caso aconteceu no município de Autônia. Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamentos ali no Jardim Cidade Nova, quando acabaram se deparando com um motociclista que, ao avistar a viatura, acabou empreendendo fuga. Os policiais, então, retornaram e deram início a um acompanhamento tático. Durante a tentativa de fuga, o motociclista realizou ultrapassagens em várias preferenciais, colocando em risco a sua vida e em risco a vida de outros usuários da via. Quase atropelou também alguns pedestres que andavam na calçada. Os policiais também acabaram informando que, durante esta tentativa de fuga, o motociclista acabou colidindo contra um carro que estava estacionado. Mesmo assim, ele não se feriu, levantou a moto e continuou a fuga. Em um certo momento, os policiais acabaram perdendo o suspeito de vista. A equipe da RPA de Autônia se deparou com um indivíduo, um adolescente, que, quando viu a viatura policial, empreendeu fuga, dirigindo com velocidade incompatível com a via, passando várias preferenciais, dirigindo na contramão e, em determinado momento, inclusive, durante o acompanhamento tático, ele chegou a bater o veículo ali num outro carro que estava estacionado. Após o acidente, um homem esteve no local e apresentou seu irmão, que, segundo ele, estava pilotando a moto, para que fossem tomadas medidas administrativas de trânsito e a apreensão da motocicleta. O mesmo tem em suas redes sociais várias postagens de viaturas policiais e da motocicleta, com dizeres que exalta a sua tentativa de fuga. Posteriormente, foi feita a identificação desse menor, que foi conduzido até a autoridade policial e também foram feitas as devidas notificações de trânsito pela equipe. Agora, neste caso aí, como se trata de um menino ainda com 16 anos, ele não era habilitado. Logo, a moto cabe o recolhimento. Exatamente. Além de ter essa situação, foram feitas várias outras multas em relação à direção perigosa, em relação a dirigir na contramão, velocidade incompatível com a via, passagens preferenciais. Então, somados todos os artigos ali, foi feito também o recolhimento de diversas infrações.